Bom, deixa eu ver. Vou te dar dois dos meus carinhas novos aqui. O Paladino, os Arqueiros e uma Cavalaria. Pode pegar esse que eu por aí, pra você se divertir. Deixa eu ver se começar a gravar aqui, até pego. Tem uma... É só na minha tela ou tem um negócio de água bugada aqui do nosso lado do mapa? Aqui não, a gente tá nessas unidades. Tem um retângulo de água aqui. No centro? É, tipo aqui ó. Não, aqui ó. No centro e lá a água eu tô normal, velho. Ah, tá. Tá no mesmo também. Peraí, como eu tô conseguindo gravar? Peraí, eu tô arrumando as unidades. Tá. Começou a travar, beleza. Tá gravando agora. Vamos lá. Arravar a batalha aqui. Não deu certo. Vamos ter que avançar aqui pela água, porque é mais rápido, né? Pela água? É. Fiquei sem dar uma cavalarinha. Eu te dei uma, eu tenho cinco. Vai, vai sentir. Pronto. Você tem artilharia, né? Tenho. Não precisa avançar, eles vão vim. Acho que eles têm também. Ou não? Não, aparentemente não. Não, não tem. Era só... Peraí, deixa eu arrumar... Não, eles não têm, eles vão vim. Quando você tem mais artilharia que eles, eles avançam. Aguardemos, então. Podemos? Vamos. Avançamos no meio aqui? Se eles vão vim, espera. Vamos. Vamos mirar. Deixa eu ver. Guardas Profundezas. Ali atrás. Aqui. Guardas Profundezas. Tem outro lado. Do outro lado. Eu percebi isso lá na minha campanha com os... 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 A frota terrível. Hum. Quando você tem mais artilharia, eles avançam. Não sei o porquê. É porque eu achei que eles tinham, porque sempre tem nesses exércitos de... Tesouro. Ah, você com só isso? É. Bom, vou atropelar essa galera aqui já. Eles estão dormindo aqui na direita. Direita... Tá. Vou pegar aquele da esquerda, então. Que ele está atirando em você. Vamos pegar essa outra trupe. Eu mandei agora eles atirar. Ou, vai dar investido. Peregrinos. Vai batendo aí. Vamos avançar ali para cima da água agora. Vamos pegar eles. Melhor, antes que aquele... Porque saindo da água a gente já não tem aquela penalidade chata, né? A gente não, mas eles tem. É. Ah, eles não tem, né? Esse é um aquático, eu não esqueci. Hum, hum. Vou mandar um negócio de catapulto aí no meio da batalha aí. Ah, deixa eu ver um lugar que eu não vou acertar tantos nossos. Acho que é que tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Acertou um pouquinho. Baixa as fatigas do exército. O alberique ali tá assolando uma guarda das profundezas. Só tridentada na cara. Tá gostando de ver esse alberique aí. O bicho é muito bonito, né? Ainda mais com o tridente. Eita pra eu. Os caras estão mais sujos. Eu tava aqui mega zoom. Tu me mostrou que susto, velho. Eita pra eu. É, esse grupo aí já era. Vamos pro resto. Alberique. Vai pegar o general deles. Acho que acabou. É, mata a linha só pra passar o tempo. Só queria ver meus novos cultistas aqui. Esse aí na balave, então já tá melhor que muito camponês. Pior que dá vontade. A gente vê essas cavalarias da Bretonha. Dá vontade de jogar com ela. Agora só recarreguei aqui também. Executei os prisioneiros. E agora vamos ganhar um dinheirinho. Vai ser bem bom. 8 Temer. 8 Falkei. Deixa eu ver. 8K. É. É o padrão. Tem aquela anilha ali. Você vai até lá? É, então. Tô indo pra ela. Ah, você falou, né? Tinha uns três negócio aqui. Tem um do lado de Albion e tem um mais um pra frente, perto do Fjord. Ahn, vou botar o Alberique num Pegas agora. O Alonco tá ficando poderoso aqui. Acho que na real eu vou pegar esse tesouro aqui do outro lado. Primeiro. Eita, eu cliquei longe pra cá. Ahn... Ah, tá. Entendi aqui. Ahn... 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 Eu vou colocar no exército que tá lá em Coronet. Esperando. Ah, tá. Achei que você tava falando da Maga Pink C. Dá pra construir aqui em Border Law. Ahn... 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 Tem um cavaleiro verde lá. Ahn... 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 Só ele que eu conheci de fantasma da Bretonha agora. Não sei se realmente eles podem ter mais. Ainda não li nada da história da Bretonha. Eu sei muito pouco. Ahn... 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 Pusa Pedra Negra. Falta 3... Uh... 500. Pra botar a muralha. Deixa eu ver o que eu posso tirar aqui. Ahn... 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 Próximo turno eu construo a muralha. Acho que eu tava quase construindo em algum lugar. Era Gorcel. Gorcel que eu queria aumentar ali. Os Ternak destruídos. Se tivesse feito confederação isso não teria acontecido. Manada azululantes. Lá em Bibari. Desloque algum personagem para uma grita. Ganhar 1.500 fazendo isso. Caraca! Que missão generosa. Aquilo único... Ahn... Ahn... Eu tenho esse aqui. Vai lá. A Brick. Então... Mas até eu chegar lá o cara já raspou essa barba e criou o outro. Um... Ahn... Com o Baltazar. Chega aí. Esse eu lembro que eu ia fazer. Espancar os... Escondes vampiros, não estou indo nem te ajudar, um cavalinho, ao lado, troca já, acho que vou atacar já Não posso porque estou recuprando Eu tenho essa tropa aqui, ah é, eu ia fazer colonizar aqui, vai lá, porte do bronze, é melhor O mago da luz, acho que eu devo ter alguma vantagem com ele, jogando contra os vampiros Deveria né, mas... Não tem? Ah, faz todo sentido Pelo menos aquela magia exílio devia causar mais dano em unidades mortos-vivos Vamos ver, tem um lugar só caindo a ordem pública, o deserto, resolve em alguns segundos Oxnum Eu não vejo a hora de pegar minha catapulta que atira vaca A abençoada? Não, a abençoada ela atira uma pedra brilhante, literalmente ela atira uma vaca É igual nos históricos Parece ser legal É, eu testei na batalha customizada e é bem divertido Fazer um exército só de camponês, tá ligado? Ah, eles atiram vaca Já conseguiu fazer confederação com esses caras das cruzadas aqui no sul? Não, eu não fiz ainda Alguma vez? Ah, dá pra fazer, só você fazer a tecnologia deles Ah, esqueci de cobradinho ali Aqui, suporte às religiões errantes Isso aqui que melhora a sua relação com eles Paga 500, múmia safada O que você tá fazendo com as múmias de novo, velho? Eu quero acordo comercial, vai Ah, não quero, então vai aí Vai Como que fala? Chupar um canavariado de novo Meu amigo português se fala assim Acho que é só isso Eu não tô que sendo uma aliança com os outros Não tenho muito dinheiro também Infelizmente a dívida do país é muito grande Não sei se eu desbando uma tropa ou não Sempre que eu desbando ou não Quanto exército? Três Acho que três fiz tech E só renda até em quanto? 2,900 Até que tá bom, velho Pô, perdi a minha cor comercial com os anões Pegaram o porto deles Ah O pirata de Sartosa devastou o Barakvar lá Ah, tá Ah, eu também perdi a rescisão Triste, dá mó dinheiro Deve ser os piratas de Sartosa Deve ter tomado lá o Barakvar É eles mesmo, tá lá do lado Não, olha aqui o anúncio do puteiro Creche de maridos Sua mulher está sem tempo? Nós cuidamos de você Salve então Nossa As babás aqui tem experiência e não tem frescura Porcaria essa não Aqui na minha cidade dizem que tem um que tem churrasco grátis Ah, adivinha quem me declarou guerra Com os vampiros? Aham Tô chegando Então, mas tem dois fiz tech meu lá Ah, deixa um pouco pra mim também Oi? Olha aí, o clã Grunge devastou Nuno lá Eu posso colonizar e te dar se quiser É, mas eu não tenho como manter depois Então beleza Até tem um exército ali, mas É certeza que os vampiros vão lá devastar só porque eu tô com eles Se tem uma cidade esgoarnecida, o vampiro vai atrás Não, se tem uma cidade esgoarnecida vai nascer um homem fera em cima dela Parece que é a lei Ah, e também adora devastar suas terras, não sei porquê Ah, os skavens estão avançando pra Stalia ali de novo Eles pegaram uma... Amagrita e apareceu o exército do Morgor Assombrador Em cima de Bilba ali Acho que eu vou ter que voltar com a Aubrey que não vai dar pegadizura não Ah, perdi o acordo comercial pra Stalia Não tô ganhando mais dinheiro agora Que os skavens pegaram a cidade deles Sim, mas eu tava ganhando 2.900 Eu tô com 3.400 agora A parada é essa Oxi, se eu perder o acordo e ganhar mais dinheiro, como assim? Vai entender Bom, agora que eu já pesquisei todos os negócios de confederação Vamos colocar, deixa eu ver Alguma coisa que me ajude a bater nos skavens Liderança mais 5 Imaculada em toda facção Ah, melhor pegar Negócio de dinheiro Tá, Albreg Cadê tu, meu querido? Lá em cima Volta pro negócio aqui Que precisamos de você Deixa eu já botar o nome dos inscritos que tinha pedido aqui no citadão Felipe Será que cabe Felipe Brando aqui em cima da chama? Aparentemente sim, então beleza É Coloca a liderança A maga entra no exército dele Tem um herói Tem um herói Tem um herói É que eu tenho costume só de colocar um deles Eu coloco o senhor Se o senhor for corpo a corpo eu coloco uma maga É o ideal né Mas como tinha um paladino ele falava, vou colocar Ahn, acho que é só isso que dá pra ser feito Ahn, acho que é só isso que dá pra ser feito Ahn, acho que é só isso que dá pra ser feito Eu ia botar a guarnição no pouso da pedra negra Mas tinha que gastar o dinheiro Então Ontem eu peguei e dei um erro no meu save Que era um save convertido Um monte de problema Aí eu falei, vou jogar com o Victoria 2 Já mandaram um monte de mod pra mim aqui Roubar a tecnologia Pra que serve se roubar a tecnologia? Você aumenta a sua taxa de pesquisa lá E você pode acelerar quantos turnos demora Pra você pesquisar alguma coisa Ahn, mas e se eu fizer isso com o outro? Então, aí você vai roubar a tecnologia dele Porque ele vai aumentar a sua taxa de pesquisa Ahn Quando você clica na tecnologia tem a taxa de pesquisa lá em cima Beleza, vamo lá Tomar Schwarzte... Schwarzte... Haffen Ahn, ocupar... Ahn, eles nem construíram a cidade aí Hãn? Eles nem construíram a cidade aí É, eu tava esperando eles construíram isso aqui Não construíram Vamos ver se tem exército deles aqui Vamos ver se tem exército deles aqui Não, é uma automática A não ser que você queira jogar só pra ver o Pegasus Ahn, de boa Pode dar automática, as guarnições são pequenas Ahn... Se eu aumento de crescimento Ahn, eu tenho dois, fui stack meio Não queria tanto atacar alguém Com esses exército aqui parado Ahn, tá Fazer a guarnição aqui no norte Aí Ahn, dá pra fazer o... O porto Quanto vai custar esse porto? 4k Passa o turno eu faço O senhor Leandrário O senhor Leandrário O Boris Ganhou um ponto aqui É que o maluco é forte mesmo Nossa, pra tomar Drakkenhoff vai ser difícil Ahn, ele tá em Betchaffen O senhor Leandrário O senhor Leandrário É aquela cidade acima do Essen Acima do Essen É dos... É dos Vampirão Ahn, tá Vou mandar meu exército Tá parado aqui Eu vou ir acampando Ainda tem que pegar praticamente todas as cidades dele aí Porque ele não tá recebendo bônus de presença militar Nas duas províncias da Silvânia Então não tem exército nenhum Não entendi Aí nas províncias da Silvânia que você tá atacando Não tem nenhum bônus de presença militar Na ordem pública deles Então eles não tem nenhum exército Ahn, tá, você vê assim Ahn, legal Ahn, a minha presença militar tá atirando E aqui no outro Também não tem no outro Ón, obrigado pela dica Só que lá lá de cima também não tem Então eles provavelmente não estão acusados dentro da cidade Deve estar andando Provavelmente recuando pra cá Ahn, eles não declararam guerra Provavelmente eles vão atacar Thamerheim Pode ser Só que tem um half stack ali Só que tem um half stack ali Deixa eu atacar esse daqui Automática mesmo Nossa, ia demorar mais tempo pra carregar do que pra batalhar isso aí Com certeza Morteiro sozinho ganhava Deixa eu tirar esse daqui Ele não melhora as cidades não? Oxi É, a capital dele tá no nível 3 Apesar que é difícil pra caramba de ganhar dinheiro com o vampiro Nem é dinheiro Nem é dinheiro né Não, tem que ir em half e dar bastante dinheiro Mestres feiticeiros de metal Custo da vento de transmutação Diminuído Buscão diminuído Acho que vou pegar esse daqui porque do cão é muito pouco Enquanto você ataca essas províncias da Silvânia Eu vou marchar com o Gilon lá pra Essen Pra onde? Essen Essa aqui tá Deixa eu ver se dá pra reconstruir alguma coisa Sobrou 1.500 Stirland não Só construção pra aumentar Pra fazer melhorar o O ganho de dinheiro Ah, vou fazer isso aqui Aqui eu acho que não vai dar Ganho de dinheiro não De crescimento Pelo menos a maioria das cidades pequenas já tem engarnição O bom é que pela quantidade de unidades novas que tem nesse morde da Bretonha aqui Dá pra fazer vários exércitos temáticos Então, por exemplo, o exército da Fada Feiticeira pode fazer um exército 100% etéreo Porque ela é uma maga e ela é mística, sei lá No exército do Felipe Brando eu posso montar um exército de cruzada Só peregrino de batalha e cavaleiro errante E mandar lá pro deserto depois É legal, quanto mais variedade de unidade você pode montar uns negocinho bacana Desculpa, eu não ouvi Quanto mais variedade você tem de... Quanto mais variedade você tem de... Quanto mais variedade você tem de unidade no exército da facção, dá pra montar uns exércitos tematizados bem bacanas Mas qual que é a vantagem de fazer isso? Ah, pra mim é diversão Ah tá Entendi Vantagem? Não tem vantagem É porque se for montar uma composição perfeita da facção em todo exército, todo exército fica igual Aí não tem graça, tá ligado? Negócio de variedade Ei, você chega a usar aquele... aquela unidade dos anões? Que não lança chamas? Ferronetes? Eu uso pô, minha preferida Então, pra mim também é, só que ela só tem bônus contra infantaria leve? Ah, ela devia ter bônus pra queimar o durto, isso sim Então, é um cara que solta fogo, se o cara tá com uma armadura já tá passando calor Devia ter bonificação contra armadura Ele tinha que ter aquele atributo no ataque dele de destruição de armadura É? Não tem, né? Não Não, é por isso que eu não uso ele Ele não dá de cara, demora pra caramba pra fazer Aí quando você vai usar, você não consegue destruir os caras com armadura, que é basicamente o que tem no fim do jogo É Tá bom que mod deve resolver isso, né? Cara, que zifrem essas tropas, de boa Deve pagar ainda Mas até eu chegar lá embaixo, agora eu vou bater no Morgor, mal rolê Bater aonde? O Morgor do... os Norks que pediu o pai, você tá pra... enquanto eu resolvo a treta com os Skaven Um exército de uma esfera nasceu lá na minha última cidade ao sul Os Bibali Até eu chegar lá Pelo menos ele não tá em guerra comigo ainda Então eu ainda tô tentando descobrir o porquê que os seguidores do Nagashi viraram meu vassalo Eu tô tentando descobrir porque que você aceitou Pagar dinheiro Vassalo fala 50% da renda Mas a risa da tumba não ganha dinheiro nem sozinho, imagina parar de dar de vassalo Aí 25%, mas 50%, é até 50% Agora eu não sei se é de encame ou do dinheiro, acho que é só encame, né? É do... da renda É? É? Sai de rir, trago Ahn... gilon... 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 Tô até com medo de ir em marcha e esbarra os exércitos deles ali Ahn... exércitos deles ali O Aldenhof Então... vamos seguindo Aonde? Na província lá de Drakenhof Drakenhof é aqui Então, na província lá em cima, o Aldenhof Achei que você tava falando do... Achei que você tava falando do... Dos homens fera Ahn... Você tava falando dos homens fera na sua província Ela tá lá em Drakenhof Ué! Ué! Ô Murão, os cara é rápido! Os cara teleportou... Oi? Os cara teleportaram Não Se eu soubesse quanto odeia esses caras Acho que todo mundo odeia, né? Não tem o que gostar, né? Você tá lá de boa Conquistou meio mundo Aí na sua província O que você conquistou no segundo turno Aparece três full stack do homens fera Você não vai ter exército lá Olha só, o Felipe Brando ganhou o atributo fiel Aí sim Agora que você colocou o nome dele no personagem Eu acho que ele é mais ou menos Pois é Aonde? Ah, tá! Tá voltando ali Ah, agora não adianta Tá, eu não consigo chegar até lá Ah, é 25% ou 50% aqui? Pra acampar 50% Algumas facções é 25% Mas em pé acho que é 50% 50% Chega aqui Chega aqui Talvez eu consiga cercar a Drakkenhof Mas não consigo Não, não vai dar Deixa eu acampar aqui, beleza? Será que eu já tomo o Templerhof ou não? Acho que vou tomar, né? Aí eu não vi a guarnição Aí eu não vi a guarnição, né? Meia boca, mas Dar pra peitar Vamos só construir lá o O porto Já construí as muralhas ali Não tem BO Deu 2 Acho que não deve ter exército Daí ali Deu 2 Acho que não deve ter exército Daí ali Essa gente até fala que ele te odeia É É É que eu achei que aquilo ali era do Kislev Aquela cidade ali Aceita aliança de defesa mulher Senão eu vou te colocar pra lavar louça Que isso No jogo eu posso falar isso Minha mulher não Pensa numa baixinha nervosa Todas Pô, automática, que maldade Quer lutar só pra passar um tempo? Se quiser Vamos lá Nossa, até essa cidade principal da província não tem guarnição nenhuma Olha lá dentro da cidade, lá atrás Uma estátua de uma vampira Deixa eu ver Bem bacana Tátua de uma vampira lá atrás É bem atrás da cidade Aham É, não sei se é um vampiro ou um anjo Não sei se é Tá pronto, é toda infiltraria aqui É, mais raquinha Tá pronto Pega o lado do portão direito Deixa esses aqui pra você também que você gostou deles Ah é, cadê o Baltazar? Tá voando aí Ah, tá aqui, achei Ele tá com um unicórnio aqui Beleza? Pode ir Ok Nossa, os safados colocaram um monte de tropa ali Essa magia aqui é em muro, né? Ah é, legal Lá no muro, lado direito Vai carregar agora Melhor eu assovio dessa magia que solta antes dela Eu mega assovio e explode tudo Cachorro Cachorro não dá pra jogar lá Cachorro não dá pra jogar lá Eu vou lançar a armadura aí pra você Que bom que todos os soldados do Warhammer são mutantes e conseguem atirar uma escada da mente Faz o que? Faz o que? Eles conseguem tirar uma escada da mente pra usar É O cara fala assim Eu quero uma escada E blum Aparece a escada Agora que eu vi que eles estavam atacando Chegamos no muro Vou lançar o cachorro atrás do portão Vou lançar o cachorro atrás do portão Os carnissais estão nem reagindo, estão só apanhando Ah, esse aqui tira a armadura, beleza E aqui parece um bom lugar pra jogar uma magia Ah, subiu, por favor Tadinho do zumbi Matar zumbi, vagabundo Não sei se você viu a série do André Guedes Entendi Vamos não ver Toda hora essa bagaça aparece na home Os caras ainda estão tirando as minhas tropas Tem 3 carnissão que não morrem Eles estavam alcançando a cavalaria lá do outro lado ainda Os montantes estão em flanquear onde o Baltazar está lutando E aí Os caras estão vindo na velocidade Um trote de corrida Beleza Vou cortar na Chairman E que é? Que bauxancese é alcançado E aí 270 É por isso que eu tinha que dar uma força Eu coloquei a armadura nele agora Até porque eu estou mandando atacar e parece que está travado agora Está travado agora Está travado gostoso Está low, está ouvindo? Estou Não travou do nada Só ficou lento do nada Está me ouvindo? Estou Vou trazer esses arqueiros aqui para cima porque está cheio de morcego Volto ao normal Eita, a carnição perdeu o braço Está demorando para eles morrem, sendo flanqueado por dois lados É? Não entendi também Não entendi Sem nenhum senhor ainda perto Agora morreram, é só falar né É sempre assim Está demorando para morrer Ih, morreu Derreteu-se Traz os montantes para abrir o portão aqui Agora para eu mandar eles? Não precisa, é só ficar aqui para conquistar O Altaazar O Altaazar está meio zoadinho Vou deixar aqui para trás O Altaazar E o Altaazar E o Altaazar Falta o Alcance ali para lutar Não sei se vai acertar Estão voando Os morcegos? Acho que acerta. Se o morteiro consegue acertar? Mas acho que você clicou muito longe. É, acertou ou não acertou? Como se não tivesse acertado. Pode tocar com a cavalaria agora. O portal é nosso. Ah, eu sei que está com essa cavalaria. Deve tirar. Agora que eu mandei os sapatos desceram, eles atacaram. Eu acho que eles estão com pressão do Baltazar. Eu não consigo descer ele. Não dá, porque você vai ter que mandar ele atacar o senhor deles para ele descer. É, mandei, mandei. No ar ali contra esses 500 cara aí, ele não vai aguentar. Vou colocar a armadura nele. Mas eu mandei a galera atirar e eles estão vindo para cima. Nem mandei eles atirar tão perto assim. Esse pistoleiro é completamente maluco. Não, Baltazar, seu viado. O que aconteceu? Ele voltou a rolar. Ah, mas os morcegos estão no chão. Acabou-se. Beleza. A província inteira em dois turnos. Não vou escolher eu ocupar, porque acho que vai dar rebelião do mesmo jeito. Eu ia ter que reparar as coisas depois. Normalmente eu destruo. Ah, que bonitinho. O Felipe Brando ganhou aquele tributo fiel, porque ele passou muitos turnos em uma capela. Agora que eu vi aqui. Ah, tá. Ah, nível 15 já o Baltazar, maluco e bravo. Ah, o Cielo de Sigmar, não. É porque... Vampiro não tem arco e flecha. Normalmente. Agora tem. Tem, Rafa, é. Os rádios também eles têm. Tá, quantos turnos... Tá aumentando ainda a corrupção. Imaculada. Tá caindo, né? Acho que provavelmente eles têm uma construção que pega adjacente. É exatamente isso. Você tá indo pra Essen. Eu tô indo pra Benchapen. Eu acho que eu vou colocar Imaculada primeiro. Aí já... Pelo menos... Não fala? Melhor não colocar aí. O problema é essas tradições locais e esse osmose aí. Enche o saco. Como? Como assim? É, porque quando você pega a província inteira, se é uma facção que tem corrupção, eles ficam em tradições locais aí, sempre aumentando a corrupção. Ah, é só colocar Imaculada. Não, então. Mas aí não vai ficar 100% Imaculada ainda, por causa dessas tradições locais. É. Esse negócio de osmose aí, que é quando eles conseguem passar por uma província adjacente, a corrupção, também é um saco. É, é o que o Drakenhof tá fazendo. Por isso que tá aumentando ali. Acho que tá... A construção acho que tá exatamente em Drakenhof. A minha sorte é que não tem guarnição nenhuma. Toque de olho a ver se no seu encontro usa uma esfera. Eu sei que eles estão em meu baile ainda, mas eu quero ver pra onde que eles estão indo. Cetra! Cor comercial? É, aceito. Engenheiro a gente não recusa. Apesar que eles não vão ganhar muita coisa. Depois eu vou lá bater nele também. A gente precisa de 140 províncias, acho que vai precisar mesmo. A gente tem que conquistar praticamente tudo. A gente tem que conquistar praticamente tudo. Acesso às trofas do Plano Blonde. Quem sabe quando parar de aparecer uma esfera em cima das nossas cidades, eu não consiga zarpar pra outro lugar esse não. Pedras verdes e olhos vermelhos. Eita! Que ótimo! Oulfreak. Declarar guerra. Estava demorando também. Agora que eu não tenho exército lá. Realmente é por isso. Tenho que trazer o exército de Taberhain pra defender lá. O Morgur está indo para cima do Castelo da Carcaçona agora. Acabei de ver. Quem? Morgur. Quem é Morgur? O cara dos Homiesfera, pô. Ah, tá. Eu não lembro muito bem o nome deles. O único que eu conheço mesmo é Karl Franks. Eu acho que eu vou mandar o Gilon, então, para perto das outras províncias de Norska. Ao invés de mandar ele para esse. Em Taborheim tem um exército. Então, beleza. Se bem que o exército do Gilon também pode lutar contra a Norska não está muito bom não. O Gilon... Ah, tá. O seu aqui. Só tem a Larbadeiro e cavalaria simples. Não, olha isso aqui. E aí, gata, manda foto. Aí ela mandou. Nossa, que lindo. Agora manda uma cuspida de fogo. Nossa. Agora manda um áudio falando do Gacarys. A Morgor apareceu. Manda essa aqui. Vai ter rebelião na Stahlia. É, mas eu já imaginei que eu ia perder a Stahlia alguma hora mesmo. Depois eu retomo. Ahn... Vocês estão indo para lá? Tô indo lá pegar o Morgor que tá aqui e em Carcassonne. Acho que... Não, não, não. Tá escondido. Poxa, eu ia recrutar as unidades aqui e esqueci que eu tava em marcha. Ahn... Que droga. Agora já foi. Ahn... Eu vou fazer um macete aqui. Fiz coisinha errada. Vou recrutar uma senhora qualquer aqui só pra recrutar as unidades que eu quero. Ahn... Depois eu passo pro outro. Ahn... Arqueiros de veneno ou arqueiros de fogo? De fogo dá mais dano. Só que é fraco contra armadura. Pega um de cada, vai. O que mais temos aqui? Escudeiros da infantaria de espada e escudo. Vamos pegar dois. E um escudeiro normal pra fechar o par com o outro que eu já tenho. Beleza. Tá aqui em cima no exército do Felipe. Vamos começar a montar o exército aqui. Cruzadeiro. Ahn... O que que eu vou colocar? Uns menestrais aqui interessante, né? Qual da hora que eles vão jatar corpo a corpo e liderança. Pera que é caro. Vamos começar com uma relíquia do grau. Vamos pegar... Mas bem que... Vou gastar todo o meu dinheiro pra montar exército agora. Depois eu continuo, eu monto esse exército. Infelizmente a pobreza é um problema. Tinha ganhado 8 mil agora. Não, mas esse dinheiro foi em uma construção. Até porque construção dura mais tempo que exército. É. Próximo turno eu já alcanço essa ali. Eu judei que ele ia ter pelo menos uns bons exércitos. Eu vou só apelhar porque eu vou deixar pra você pegar. Senão vai ficar longe pra caramba de mim. O que? Essa aí da minha província vai ficar longe pra caramba. Ah... Tem os escudeiros de alabarda aqui também. Por que eles não apareciam ainda? Ah, tem que esperar o arsenal concluir. Falta dois turnos. Aqui pros etéreos falta quanto? Um turno. Peregrinos da batalha de escudo, armas grandes, duas armas. Interessante. Pelo menos a pilhagem ele vai render uns 4 mil pelo que apareceu. Tá bom já. Eu estou pronto. Você está? Você fortalece o empire. A gente vai levar um turno pra descer. Um pra movimentar. Três turnos mais ou menos. Mais ou menos uns 3 minutos até atacar. Mas eles não estão avançando ainda pra te atacar, né? Ele está na beira. No entanto. Vou dar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Faz isso... Só porque eu construí lá o... O... Como fala? O que? O porto. acho que vai ter que lutar essa batalha pode mandar os dois exércitos para Drinking Hof também vou ter que cercar de qualquer jeito para poder vencer ele não tem guarnição, muito forte, mas eu não consigo vencer a guarnição e o exército com o exército fazer o seguinte, dá um raiding aqui, deixa eu ver, imune desgaste beleza, é, aí ele vai ter que sair para atacar a Ashing ou para atacar meu exército aí ele vai ter que sair da cidade automático, vai automático é bom para preservar a galera geralmente eu vou ter que manter esse exército nos dois turnos, nos dez turnos, até eu resolver esse problema de tempo off é, tempo off está tenso, esse negócio eu posso pilhar e voltar ali e bater na rebelião se quiser ah, beleza, então geralmente vai sair na capital mesmo ok, sobrou 3 e 500 não vou fazer nada em Tabelheim eu queria fazer em Gorsal, porque sempre atacaram essa cidade campanha offline e ataco essa cidade toda hora é tipo a cidade que eu mais perco desgaste imaculado depois vamos mandar esse louco para lá não dá para botar muro naquela cidade lá de Salsenmund a menorzinha em Gettelschaffen aonde? lá em cima, perto de Norska na cidade do Porto ah, já mandei fazer ah, beleza até que aqui não aparece no próximo turno ele vai fazer por isso que eu estou me lixando para Norska vou mandar esse tesoureiro aqui porque ele tem imaculado, dois pontos dois pontos de imaculada já resolve lá muito problema o Lomburgo ficou com ordem pública mas sim, tá bom vou ver se consigo falar com o Vicilante essa safada que não quer nada de mim agora quer até a confederação vou pegar a Null ah, ela perdeu a capital filha da puta falei que tinha perdido? eu morri pelo menos vou pegar a GreenStat GreenStat e Everheim ah? e Everheim agora você quer, né? quando o anão te obriga a lavar a louça você quer e pá vai, Sigma tá, agora eu acho que vou ter que falar com os piratas de Sartosa o que eu não consigo eita que, Vicimburgo o que é agora? um exército grandinho um exército grandinho mas acho que eu vou não sei se eu vou desmantar ele ou não acho que você não vai precisar dele para lutar com os vampiros acho que você não vai precisar dele para lutar com os vampiros ah, talvez eu poderia mandar ali só para acertar a Drakenhoff é, é bom também deixa eu botar aqui ver dinheiro deixa eu falar primeiro aqui com o pirata de Sartosa ah, eu acho que vão aceitar te ajeitaram? te dou a trezentinha é porque ele está bem no meu flanco ali se eu não conseguir a paz, eu vou ter que deixar um exército com quem? na no pirata de Sartosa está em guerra com eles? não eles estão bem ali no... eles pegaram bastante cidadazinhos fronteriços já quando eu for me expandir ali para baixo eu provavelmente vou atacar eles também beleza, troca o tudo vamos ver se os vampiros me atacam eu praticamente recrutei essas unidades aqui dos cultistas de Manan só que eu já vou tirar eles do exército não gostei muito não são muito melhores os escudeiros qualquer coisa é melhor que escudeiros a maioria das suas infantarias não, mas tem as infantarias muito bonita agora tá doco a infantaria do exército do álbum que vai ficar bonita já já tá recrutando aqui e depois só botar uns cavaleiros... do... do reino? não, não é do reino vou colocar o nome do cidadão errante? não, errante é mais fraco é um que fica no mesmo nível da do grau isso aqui não é do grau deve ser dos hipogrifos cavaleiro do reino errante do grau é que tem umas... seis cavalarias só no vanilla é, então e aqui tem mais ainda eu lembro dessas três é bem divertido jogar com a Bretonha com essa coletânea de... de mods pra ela ué, o que aconteceu? o que? cadê o exército do vampiro? você não tava olhando? então, eu tô olhando aqui, mas ele sumiu muito bem buscado ele não atacou ele não atacou a minha tropa e nem foi atrás de Ashen eu não acho que a inteligência artificial fez isso eu não acho que a inteligência artificial fez isso porque era meio tapada será? que desleve ah não você não é ah tá, ele só quer que participe da guerra não a única coisa a única coisa que precisa esconder é entrar em buscada ou ele foi atacar a cidade dos anões improvável é improvável mas possível só que aí eu acho que ele teria atacado o martelo de carvalho não o Zufbar que quer não o que tu queres agora você quer acordo comercial comigo caraca, enorme eu vou aceitar ah, esqueci de cobrar dinheiro é porque normalmente eu dou uma conta proposta para saber qual é a possibilidade se é alta eu cobro apareceu alta ali e eu esqueci de cobrar eita a rebelião vai destruir minha cidade de Bilbao e lá amanhã tá de boa vai defender? não, deixa eu destruir não tem nem como defender dois ogros ao redor ixi, dois ogros depois eu retomo, estou descendo lá agora mesmo parece que você quase venceu se tivesse um herói ali você conseguia vencer não deu nem para melhorar a cidade vamos descer aqui vamos ver se o o Morgor dá as cara no próximo turno fiz recrutamento tá recrutando lá em Akitane depois eu vou transferir lembrou o nome da cavalaria? deixa eu ver deixa eu ver aqui ah não, é cavaleiros do grau mesmo é que os outros são guardiões do grau é cavaleiros do grau esses são bons depois também tem os cavaleiros de pegas dos reais que são muito bons e os hipogrifo real também que é absurdamente forte mas não são muita coisa é, cavaleiros da Bretonha destrói vamos pilhar aqui essa em ganhar uma graninha só resolver também não quer passar a cidade para mim? eu queria tanto pilhar é, filha, filha quatro mil de dinheiro vocês ficam me tentando é, não, não é, filha é porque eu acho que em dois turnos eu vou tomar outro para lá em cima eu vou descer aqui agora para atacar rebelião ali é, no próximo turno é, no próximo turno eu vou chegar em dois turnos porque parece que tem um rio aqui no caminho tem um rio no caminho? é 8 mil em tal case o que que eu vou gastar nisso? deixa eu ver ali que desce que desce sumiu Mas tem que ter autoridade para recrutar aqui Essa hora mágica dá Caramba, deixa eu ver 12 de liderança, mas essa inteira praticamente vai ser inabalável Então não tem muito sentido Está o que? Amada falando isso? Não, do Felipe Brando lá, está montando o exército de monges Lá no turone, né? Então pega dois peregrinos Aqui já vai estourar meu negócio de camponês, então não vai dar Não pareia ruim, hein? Só tem inabalável É, então Mas cavaleiros aqui não são um negócio de camponês Voto de cavaleiro tem? Tem Então pega os menestrais aqui Acho que só por enquanto, que eu não tenho tanto espaço de camponês Tem que trocar as unidades do Albrecht Melhorando o barco vai reduzir a manutenção do meu exército Ou eu posso construir isso aqui depois e liberar as flechas dos arqueiros Junto com aquela habilidade da catapulta, mas aí só funciona no mar Pega essa aqui que aumenta o movimento de campanha Vai ajudar bastante Acho que não funciona só no mar, pelo menos Aí esse dinheiro aí pode deixar sobrando mesmo Só isso e pastor Não tava mandando uma unidade lá na estalha? Então, Albrecht Já tá chegando Já tá chegando Depora muito fácil os nomes Euforia de guerra ou espólio? O ruim é decorar quando você põe uma história pra cada personagem da sua campanha Aí é mais difícil Eu ganho mais um nível com o Alcázar Cadê o Aldericks? É lá perto de Carcassonne Tem dois Albrecht? Não, só tem um Ah não, o Albrecht era o líder do exército O nome do cara era outro O que é esse? O que é esse? O que é esse? Esse é o cara que tá indo lá em Magritte Aí eu ganhei um outro aqui Aí eu ganhei um outro aqui Você fica em Plydorff sacaneando Os anões aqui Será que eu... acho que eu vou tirar isso aqui Sumo Safado Talvez eu vou atacar esses anões Os anões Aí tem coragem Não agora, né? Não é assim também, né? Vai lá, Aldericks Vai lá, Aldericks Ficar de olho nessa província aí pra ver onde o deserto dele tá, hein Ah, sacanagem, já espoliaram Os anões que estavam aí É Eu já construí alguma coisa, mas tenho certeza que esse exército do cara tá por aqui É Fica de olho aí que eu tô de olho nos meus homensferos aqui Deixa eu ficar aí Próximo turno vai dar uma rebelião em Plydorff É Que é a guarnição deles Aguenta um turno Aguenta um turno Oh, 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 opa Achei o outro exército deles Tá em Ben Chaffin Tá em Ben Chaffin Boa, mas não é esse que tava lá embaixo Não, ele tava em Drakenhof É outro exército Tá em Ben Chaffin Ah, tá, bauta azar, tem que eu vou colocar ali Aterramento, até agora eu não errei nenhuma magia Vale a pena ou não fazer esse aterramento? Eu acho que nem compensa, porque quase nunca erra magia, só erra se você tá apanhando Ah, efeito aprimorado no corpo a corpo, tá lá praga em área? É Ou transmutação Dano aos combatentes forte, né? Transmutação final Causa dano aos combatentes forte contra combatente individual Não vale a pena Esse nome aí parece coisa de Power Rangers Transmutação final Só que eu queria tanto o canalizador arcano Vamos pegar isso aqui então Essa praga Eu vou mover até aqui Ah, emboscada Safado Caraca, mas pegou bonito hein Vamos lá carregar a batalha Mas pegou bonito você Você subestimando aí a intensidade artificial Vou ter que pausar primeiro né, pra verificar a situação A vontade Vamos só ver A ironia é que é o Boris sofrendo emboscada A última emboscada que ele sofreu ele perdeu um olho Nossa O que que tem aqui? Guerreiro, esqueleto Piqueiro Guerreiro, guerreiro É só esqueleto e piqueiro Zumbi, zumbi Bom, o problema é aquela Vansfera ali ó Você não tem algum anti-grandes aí? Tem os piqueiros Não, tem que derrubar aquela Vansfera É a coisa mais perigosa que tem aí Dá a cavalaria só Cadê a Vansfera? Ah tá ali Cavalaria Não dá pra falar da cavalaria Arqueiro Tá Deixa eu ver Se eu recolher os arqueiros pra trás da infantaria talvez dê alguma chance Coloca eles por aqui ó Eles vão ficar embaixo do monte Mas colocar do outro lado eles não tomam com sacode Não sim, mas eu coloquei ali Deixa eu mandar aqui contra a Vansfera Quer alguma infantaria pra você? Ahn... Ele tá do lado das cavalarias Já tô pronto aqui Só ver as magias que tem o mago Cadê o Manfred falando nisso? Ah, tá ali no meio Então o Manfred fez te matar também Ah beleza, já posso soltar uma praga Ali naquele Vansfera Beleza, tá preso Mas vou matar a maioria das unidades aqui na esquerda ocupada Então... Tem que sobreviver E ver se consigo matar Ih carai Se soltou Ok Tô circundando com a cavalaria leve pra flanquear a galera que tá brigando O Manfred tá vindo pra cima de mim então Vai lá Boris Acho que deve ser meia sentença pro Boris enfrentar o Manfred né Fraca Por algum motivo o Boris tem uma quantidade gigantesca de... De... Armadura Desse mod Nem mexi na armadura de mod As carnes saem da criptas alcançando meus cavalos, que absurdo Com vocês Corre pra cá então Deixa só um grupo Não se desligue O 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 Acho que eu prendi o Vanspera mas eu fiquei sem... não posso me guiar mais magia Os caras saem da criptas são muito rápidos! Tô correndo deles aqui, não consigo circundar essa bagaça O Boris aqui tá numa dança maluca com o Manfred, que eu nem tô entendendo É quem tá ganhando Eles ficam circundando um ao outro sem bater Pegaram minha cavalaria aqui Agora ele ainda está! Atos! Formação! Os esqueletos pararam de me seguir e agora foram para os arqueiros Estão indo aí Eu vou estar prontos! Eu vou continuar! Agora! Apareceu um guerreiro esqueleto nas costas aqui dentro Os arqueiros, o mago Não! Atrás do mago! Vou chegar lá perto do mago que isso não tem mais o que fazer Por favor! Vá! Por favor! Por favor! Vá! Por favor! ele não consegue cercar o meu mago esse monstro deu um sopro no mago ali e ele pode morrer não deu nem um tapa, deu um sopro e aí ah morro de chapa Os Vanspera não morreu Caramba E o Boris largou o Vanspera O Manfred estava fugindo, eu peguei e mandei o Boris lá no meio da batalha Estou usando os pistoleiros para dar charge Os pistoleiros aqui, estou usando eles para dar charge Para ajudar a abalar a unidade Eu acerquei ali uns guerreiros esqueletos de todos os lados e está demorando para eles morrem Os que estão nos arqueiros aqui já morreram Finalmente Valeu, valeu Os zumbis morreram agora só Agora é pistoleiro nas costas de todos os lados aqui Principalmente os Karnsai, são os mais chatos Recuo aqui vocês, vamos dar outra investida O Vanspera não morrer Não acalmaria parado ali Onde? Ah, onde você estava me ajudando? Vou dar a investida do lado direito agora. Ixi que deixaram o Boris sozinho. Volta. Beleza, morreu aqui. Vai para o outro lado. E a esquerda aqui também está difícil de cair. Caramba! Eu vou ter que recuar o Boris. Cuidado é do seu mago que ele está brigando corpo a corpo. Estamos próximos da vitória. Meu fogo está quase caindo. Morreu todo mundo também. Vem para cá, pistoleiros. Demorou, mas morreu. Nossa, o Mãe Sfera não morreu até agora. O Mãe Sfera não morreu até agora. Sim, general. Para o Heldenhammer. Para o Emperor. Para o Heldenhammer. O Mãe Sfera não morreu até agora. Está quase... O Mãe Sfera está vivo. O Boris está vivo? Ah, está. Eu tirei ele do copacorpo. Quando eu vi que ele estava quase morrendo. Vamos dar os pistoleiros para atrapalhar o Mãe Sfera aqui. Ele está fugindo. Vamos dar os pistoleiros para atrapalhar o Mãe Sfera aqui. Deve ter o Mãe Sfera aqui. O Mãe Sfera está tomando muito tiro agora. Beleza. Vai lá, Boris. A gente acabou, hein? Uhum. Top. Nunca mais falo mal daí. Mais engraçado. Apareceu aqui. Emboscada revelada. O que que tem? Ué, não foi revelada. Foi porque você caiu neão. Eles me atacaram, cara. E agora? Não, eles não te atacaram. Você se jogou no ataque deles. Eu posso acercar Drakkenhoff, mas vou tomar uma surra de bonito. Então... Não dá para bater no exército dele antes? Acho que dá. Acho que vou perder umas duas unidades. Ah, não perdi. Olha a resolução automática aí representando. Esse eu vou matar. Beleza. Ah, 10k de dinha. Vai demorar para fazer? Deixa eu ver se... Pior que fica na capital deles o... O negócio de... De corrupção. É, estou vendo aqui. Próximo turno você já alcança com o Baltazar lá. Entendi. Próximo turno você alcança fazer o cerco já com o Baltazar. Alcança mesmo. Ah, deixa eu colocar aqui uns pontos. Foi estranho. O Baltazar não tinha nenhuma magia. Ah, é verdade. Coloquei ele do porradeiro aqui. Coloca mais lâmina mortal. Um mago. Faz essa rede. Eu gostei da rede. Ela prendeu o cara umas duas vezes. Aquela vansfera. Só não matou mais por causa dele. Ainda bem, né? Eu não sei se eu mando esse exército aqui ou não. Eu vou deixar ele aqui. Caso ataquem... Ah... Essa cidade de Basque que estão lá na Alemã. Uma bela descrição. Vai. Vai essa da ruazinha aqui. Eu não gosto muito disso. Deixa eu ver. Grumburgo. Ah, eu vou colocar a muralha em Grumburgo. Esse aqui. Alme Heart eu acho que não vou colocar. Enquanto. O Arcel está aumentando. Ok. Esse deixa assim. Midland. Legal. Chegou aqui. Próximo turno chegou o exército. E faz o pulo. Legal. Ah... Rebelião. Próximo turno. Próximo turno. Próximo turno chegou lá. Tem que sempre pegar na água. Cadê você, homensferas? Não é que esses bichos malditos só de pisar é espalha a corrupção. Eita que tá. Começou a chover aqui. Queria. Mas pelo menos agora eu estou sozinho em casa. Então, gravar de porta aberta já ajuda bastante. A minha porta está aberta ali, meu. O meu vizinho coloca uma música. Ótimo. Sabe aquelas que dá gosto de ouvir? O meu vizinho é DJ dos anos 70, então. O seu até que é bom. Ah, é você que se engana, meu amigo. Não muito. As funs que ele coloca são todas as ruins dos anos 70. A minha vizinha é funkeira, velho. Nossa. A filha dele aqui também é. Quando ela começa a tocar funk eu sei que é ela. Se tá tocando rock é o filho. Pagodão é a esposa. Tem pra todos os gostos. É melhor ainda. É melhor ainda. Antigamente esse cara ele botava as caixas de som do lado de fora da casa dele. Virada pra minha casa. Tá. Aí depois que ele construiu um negocinho lá de... Só de música pra ele ficar lá tocando. Aí ficou um pouquinho menos pior. Caramba, o Morgan nem apareceu, velho. Se fosse pelo menos um funk que eu conheço... Eu não conheço muito funk, eu conheço dois. Que é o Rap do Solitário. Que nome. Não sei nem se você lembra dessa. Acho que sim. A música é bem... Uns 15 anos. Aí a... Bond do Tigrão eu ouvia. Nossa, isso aí... Tinha 4 anos. Eu gostava do Bond do Tigrão. Qual que era a outra que eu conheço? O último funk que eu ouvi que eu gostei... Se ela dança eu danço. Que é antigo. É. É que pelo menos o funk tinha uma música, tinha uma letra. Não era faz quadradinho de 8. Eu gostava de Dona Gigi. Dona... E a... Se me ver agarrado com ela... É... Isso aí mesmo. Essa é legal. Eu me orgulhei tanto de quando eu era criança e aprendi a cantar o refrão da música. Que ele fala diversos xingamentos pra ela. Você muda a perneta... Manguela de Will tem... Cabelo no... Cabelo nas costas. É... Olha a unha encravada tem... Como é que é? Sei lá, lembro mais. Faz muito tempo, né? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Exatamente. É legal. Agora eu posso recrutar aqui os escudeus da infantaria de alabarda. Já é melhor. Eita que os malucos tá bonito nesse... Nesse mod. Você viu? Olha. Ahn... Deixa eu ver. Tá bom, continua um fraco, né? Sem velocidade nenhuma. Respeitar a minha infantaria. Deixa eu ver. Vou trocar esse cara aqui. Eu não consigo. Dois aqui. E... Vai faltar mais dois. Acho que seria ideal pegar mais dois de espada escudo pra linha de frente. Deixa eu ver. Não muda tanto os status. Vai dando perfurante... Ah, pega mais dois desse. Quanto você falou que era pra comprar uma cidade? Dois mil e quinhentos. Se eles aceitarem também. É, você precisa ter a cidade principal da província e uma relação boa com a facção. Broda, eu não tenho nenhum. Eu queria comprar no Estelão. Ahn... Preciso de meter nomada. O que eu vou colocar? Deixa eu colocar pro Gilon depois. Infelizmente eu não sei onde que tá aqui o exército de uma esfera, então só me respirar. Vou até um pouquinho mais pra frente. Porque eu acho que eles não entraram tanto na minha província ainda. Então talvez eu pegue eles aqui no caminho. Eles não tem spray tar? Tem. Mas eu não tô em guerra com eles. Eu só quero saber onde eles estão pra atacar. Gilon... Se não vai alcançar pra atacar rebelião nesse turno, então só se joga aqui do lado da... De tempo off e próximo turno de ataque. Você não consegue chegar perto deles? Então eu cheguei do lado da cidade, agora perto deles... Só em marcha. Então, chega em marcha, o meu general tá ali perto. Ah, nem vi. Não tem mais movimento. Esse maldito rio ali, velho. Passar uma catapulta pelo rio é embaçado. É, eu imagino. Tá, acho que já foi tudo. Melhorar esse negócio do gado aqui. Rei do gado. E... Pons de habilidade pra quem? Paladino. Paladino. Apesar que passaram um marco por terra, né? Pra cercar Porto Alegre. É. A maioria nem conhece a história. Paladino. Queza porque eu acho melhor que eu chego para acreditarem depois. Faz o cerco com o Balthazar lá que eu chego pra ajudar depois. Agora vai diminuir essa corrupção aqui, estava em menos 1, estava em menos 4 agora O maluco é poderoso, o maluco é bravo Apesar que teoricamente eu poderia atacar já, perderia mais da metade Não, constrói uma torre aí de boa, sem pressa, que eu cheguei com o exército do Gilão aí depois Seis turnos Deixa eu ver aquele exército em Ben Chaffin, não dá pra falar Impossibilita a reposição e acesso à reserva de recrutamento Vamos ficar aqui do ladinho da cidade e vou acampar Se der, adeus, beleza O cara não passa ali, vem aqui pra minhas terras, vai Saia aí dessa cidade fortificada Beleza, cheguei em Gitter's Hap Será que eu consigo atacar o cemitério de Dracarys só pra dar um raid? Não, acho que nem é riscado Só tem 8 unidades É, mas o cara pode chegar lá, né Tem troll Deixa pra lá Acho que esse troll é meio fortinho Deixa eu ver aqui, peraí Caraca, que um grunge Por que que só um grunge não tem Não tem o cara aqui na frente? Sei lá, boa pergunta 5k pra comprar o negócio? Será que vai? Deu certo Você comprou o que? Pideodorfe? Aham Talvez eu consiga num, mas É, tem Mas custou 5 mil Marius Ulder Não sei o que Vaza Vai comprar emprego outro lugar Já ouvi tanto essa frase ano passado Vai lá Vai lá Eu decorei o nome daquele goleiro alemão Schweiss Tiger Mas só Nem é goleiro, né Sei lá Schweiss Tiger Esse menino não é atacante Poxa, esse herói aqui Seu do nada aqui O que? O meu? É, que encargaçona Ah, tá Encargaçona Então, é o que eu tô mandando pra Maristelo Não, Mar 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 grita Você quer explorar a ruína? Hã? Você quer explorar a ruína? Não, ele tá Tem uma Ah, da missão lá, é verdade Missão? Ai, tomara que agora o cidadão apareça aqui pra eu destruir ele, louco Já deve estar com a coisa aí cheia Olha aqui A Alemanha propõe transporte público gratuito para combater poluição Aí aparece a mensagem Tem inscrição aqui Público e gratuito Qualidade Eu conto pra eles ou vocês contam? Tipo, não vai dar certo, né Pô, a Bretonha nem tem floresta direito para os caras esconder Eles estão escondidos faz dois turnos Ué Sacanagem Ah, tá Eles descobriram a minha emboscada Vamos ver se consigo fugir Ah, a minha tá cara agora Vamos lá, então O exército aí tá Machucado, hein O exército tá doadinho Eu tentei fugir Fiquei extremamente puto com isso Veio o que você quer me dar E é nóis Vamos vir aqui pra florestinha em cima É eles que estão atacando? Oi? Eles que estão atacando? É? Bom, eles não vão cansar, né Então tanto faz Onde a gente esperar eles Só que a gente vai ter Manificação de altura, né Ou não vai ter? Acho que não Fica com esses Quer arqueiro? Não, pode colocar o que você gosta Esse aqui eu não gosto Vai flanquear horror essa milícia aqui Só isso, pronto? É isso, vamos mudando a espada A espada change de lugar aqui Pronto É, vamos lá Não há nenhuma magia O foco é essa cavalaria deles aí Pra eles não poderem fazer nada A cavalaria A armadura do espectro rei Tá muito louca Bicho veio do São Paulo Fashion Week Arqueiros, puxar flechas Tá quase Por isso que é só puxar Disparar Ele mudou a cavalaria Ah, que desgraça Infelizmente a intransígia artificial Está muito avançada Eu vou ter que esperar Ele dar um charge Em uma infantaria Pra flanquear com a milícia Vou tentar cozer Eu tenho um alabardeiro Desse lado Vou tirar o alabardeiro Vou tentar fechar Aqui a formação Com os outros Não Cancela o charge Cancela o charge Agora atira nas costas Vai milícia Tei O que você disse? O Império Fugiu ainda Poxa Fugiu? Mais ou menos Nossa, os carnissais Daquilo está quase Fugindo comigo Bom, então eu vou Dar a volta Com a milícia Deixar a infantaria Brigando ali Retirar por cima Da infantaria Não vai conseguir É, lá em cima Também Quase vencendo Ele vai conseguir Importante a cavaleira Dele ficar sem o que fazer Aí já era Agora tirando Esqueletos Aqui milícia Vamos lá Uh, foi bonito Isso aí Vamos mostrar Por que a milícia Livre é boa Ainda assim Eu não gosto dela E aquele mago safado A missão Não, ela continua E seis, dois Foca na Porque esse cavaleiro negro Já era Morreu Beleza Aqui vai morrer também Milícia Vai para a autoridade Os pequenos Cadê o espectro O rei Então ela não veio Brigando Quase morto Pelo menos uma coisa que eu gostei No Warhammer Que eles fizeram Foi esse negócio De clique único Como assim clique único Você até joga Home 2 Por exemplo Você tem que Toda hora Dar dois cliques A unidade Para poder atacar Rapidamente Eu reclamei no início Eu vou mentir Pegar minha campanha dos anões Lá você vai ver Eu reclamei Só que ele dá uma ajuda Tão boa Agora Só precisa clicar E selecionar Pronto Vai atirar Só precisa clicar o botão O franco direito Lá está livre Você só precisa clicar No botão direito No R Ou duas vezes Para correr Se você quiser Normalmente você pode Colocar Como posso falar Se você pegar E selecionar Para esticar a linha Ele vai mandar correr Se você só clicar Uma vez Ele manda Normalmente você Vai esticar a linha Normalmente você já Manda correndo Eles acertaram Bastante Pelo menos No esquerdo Eita Sai daí Imitação de Poris Estava morrendo Os pequenos Quase arrebentaram Todo mundo morreu Acabou Carne e sal Passou fome Foi mais A outra batalha Que eu achei Que ia ser mais Mais difícil Não foi Que ia ser mais Que ia ser mais Que ia ser mais